Adeus amor Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, e no meu coração novo amor levarei Nos encontros que marcavas, chegava sempre atrasada Eu sabia que mentias e com outro tu andavas pela rua abraçada Agora não quero mais, mentiras e por favor Podes ir ter com o outro, eu já não te quero mais, arranjei um novo amor Adeus amor, como vês vou partindo, já cansei de te amar Adeus amor, vou viver minha vida para outro lugar Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, e no meu coração novo amor levarei Estou feliz por conseguir Tirar-te do coração E não me venhas pedir, não precisas de fingir Eu não te quero mais não Tu estavas convencida, que eu estava em tua mão Mas agora vou deixar-te, não quero mais amar-te, por isto o meu coração Adeus amor, como vês vou partindo, já cansei de te amar Adeus amor, vou viver minha vida para outro lugar Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, e no meu coração novo amor levarei Adeus amor, como vês vou partindo, já cansei de te amar Adeus amor, vou viver minha vida para outro lugar Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, e no meu coração novo amor levarei Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei Adeus amor, eu nem quero lembrar o que contigo passei